Os 51 milhões de brasileiros entraram no ano de 1950 respirando política e futebol. Era o ano de eleições presidenciais e da quarta copa do mundo. Aquele Brasil era um país onde as pessoas apostavam no futuro, mas viviam o presente de forma intensa. A capital federal, o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, cresciam numa velocidade espantosa. O caldo cultural brasileiro se espalhava pelo rádio, pelo cinema e por uma novidade chamada televisão, que começava a ser implantada. Eram os tempos de ouro da Rádio Nacional, do início da companhia cinematográfica Veracruz e do lançamento da revistinha do Pato Donald. Foi um ano rico em composições de carnaval e a mais tocada pelas rádios era a marchinha general da banda, do eterno Blackout. Durante a terceira Copa do Mundo de Futebol em 1938, a FIFA realizou seu congresso em Paris para escolher a sede da Copa de 42. O Brasil lançou sua candidatura e tinha na Alemanha o seu mais forte adversário. No mês de setembro do ano seguinte, as tropas alemãs invadiram a Polônia e a bola deixou de correr pelos campos da Europa. Os planos do Brasil de sediar uma Copa do Mundo estavam adiados. Um ano depois da paz voltar a dominar o mundo, o primeiro congresso da FIFA depois da guerra mostrou o Brasil como o único candidato a organizar a 4ª Copa Mundial de Futebol. Eufóricos, os brasileiros se prepararam para sediar o campeonato e construíram o maior estádio do mundo, gigantesco o suficiente para abrigar 200 mil pessoas. A seleção brasileira foi convocada 4 meses antes da Copa e formada por uma das mais brilhantes gerações de craques. A tranquila concentração na cidade mineira de Araxá era tudo o que o técnico Flávio Costa precisava para armar o seu time ideal. A base desse time Flávio Costa conhecia muito bem. Ela era do Vasco da Gama, equipe dirigida por Flávio, o mesmo expresso da vitória, campeão carioca invicto de 49. Em Petrobras tivemos 11 jogadores no Vasco na seleção brasileira. Não sei se eram os melhores jogadores porque nomes sempre são discutidos, mas no meu conceito houve um trabalho feito paulatinamente e que resultou tudo. Nós nem começamos bem o campeonato, mas ao correr do campeonato esse time se solidificou e se armou. A 4ª Copa do Mundo de Futebol apresentou uma inovação. Alguns países desistiram e as 13 seleções participantes foram divididas por sorteio em 4 grupos. As equipes jogariam entre si dentro de cada grupo e não haveria mais a eliminação sumária do time perdedor. No grupo 1 ficaram Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. No grupo 2 Inglaterra, Espanha, Chile e Estados Unidos. No grupo 3 estavam as seleções da Itália, Suécia e Paraguai e no grupo 4 apenas Uruguai e Bolívia. Brasil e México abriram o campeonato no dia 24 de junho, um sábado de muito sol. 150 mil pessoas lotaram o novíssimo estádio municipal do Rio de Janeiro e vibraram com os 4 a 0 que os brasileiros aplicaram nos mexicanos. Com dois gols de Ademir Menezes, um de Jair da Rosa Pinto e um de Baltazar. O sucesso que a seleção conseguiu no Rio de Janeiro não impediu que ela fosse recebida com desconfiança em São Paulo. Acusado de ser carioca demais pelos torcedores paulistas, o técnico Flávio Costa alterou o time brasileiro e escalou a linha média do São Paulo Futebol Clube. E foi com Bauer, Rui, Noronha e algumas mudanças no ataque que o Brasil enfrentou a Suíça no dia 28 de junho no Pacaembu. A torcida saiu decepcionada com um empate de 2 a 2 e viu Moacir Barbosa sofrer seus primeiros gols na Copa do Mundo. Por causa do empate em São Paulo, o terceiro jogo era decisivo para o Brasil. A vitória diante da Iugoslávia era uma necessidade para a nossa seleção continuar no campeonato. E foi nessa partida no Rio de Janeiro que Flávio Costa conseguiu montar o seu melhor time. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Maneca, Zizinho, Ademir, Jair e Chico venceram os iugoslavos por 2 a 0 e jogaram juntos até a penúltima partida do Brasil na Copa de 50. O futebol perfeito da seleção brasileira contagiou todo o país e a festa teve um grande momento no primeiro jogo da fase final do campeonato. Dia 9 de julho, estádio municipal do Rio de Janeiro. Um irresistível Brasil esmagou a Suécia com uma goleada de 7 a 1 e mostrou para o mundo uma máquina de jogar futebol. Quando nós fomos jogar com a Espanha, a Espanha tinha um ataque espetacular, não é? Não sei se está lembrando, não é do seu tempo, mas um ataque espetacular. Nós demos, talvez, a maior partida que se viu no Maracanã, até hoje. Foi um espetáculo, o público dançava. Naquele tempo ainda não tinha essas torcidas que formam as ondas, não é? Mas eles fizeram assim mesmo. E isso ao som daquela música da Castanhola e tal. De modo que eles cantavam no público e os jogadores, ao som dessa música, parece que jogavam. Foi o espetáculo mais lindo que podia ver. O 6 a 1 contra a Espanha colocaram o Brasil como o favorito para conquistar a 4ª Copa do Mundo de futebol. O adversário da seleção brasileira na final era o Uruguai, que chegou na decisão com uma campanha modesta. Apesar da goleada de 8 a 0 contra a fraca Bolívia, os uruguaios suaram para vencer a Suécia e empatar com a Espanha. O líder dessa seleção era o hoje lendário Obdúlio Varela. E na ponta direita havia um jogador veloz chamado Edgar Alcides Didia. Eu sei que era um time só americano. Ele está muito acostumado a jogar com a gente, né? Nos conhece, jogava todo ano com o Uruguai, com a Argentina. Mesmo antes da final contra o Uruguai, todos os brasileiros já se sentiam campeões do mundo. Afinal, ninguém podia imaginar que um time que jogava por música pudesse desafinar no final. A certeza da vitória rapidamente se transformou em euforia e se espalhou por todo o país. A festa brasileira já estava anunciada. Bem de início nós estávamos concentrados numa casa chamada Casa dos Arcos. Na Barra da Tijuca era a casa de um milionário aí, uma casa bonita, gostosa. Mas naquela época de 1950, ninguém, pouca gente tinha automóvel. Principalmente a imprensa. Nenhum jornalista tinha automóvel. O jogador de estômago não tinha, ganhava um pouco mais do que vocês. Mas já não tinha, não tinha automóvel mesmo. Não sei o que eles ganhavam num prêmio qualquer. Então a gente estava lá isolado mesmo. Lá tinham aqueles homens velhos que eram a Barra da Tijuca, lá naquela Barra da Tijuca, não tinha nada. Tinha o golfe, o clube de golfe que era do Getúlio Vargas lá, que jogava o golfe dele. Tinha uns botecos lá que faziam um peixe pescado. Não tinha nada na Barra. E nós, na final do campeonato, nós trouxeram para São Januário. Aí foi uma desconcentração total. Nós estávamos no céu e trouxeram a gente para o inferno. Nós tirávamos a gente do Joá, que era um lugar tranquilo, distante de tudo e de todos. E que nós só lembravamos que tinha um jogo no dia do jogo. Então a gente lembrava e dizia, pô, hoje tem jogo, então vamos lá destruir aqueles gringos e vamos voltar para aqui para soltar nossos balões, fazer nossa fogueira, tomar nosso vinho e tal. Vocês faziam balão na concentração? Fazíamos, fazíamos balão, fazíamos fogueira. Fazíamos fogueira. Então é porque nós tínhamos tranquilidade. Agora, depois do jogo da Espanha, acabou a tranquilidade toda, porque tiraram a gente do céu e botaram o inferno. Aí foi uma invasão enorme na São Januário. Até nós tirávamos uma fotografia para a cerveja faixa azul. Você não deve lembrar, mas a cerveja aqui tinha uma faixa assim. Essa cerveja ia dar um prêmio à gente, se nós fossemos campeão, pediram que tirasse uma fotografia para publicar, se nós fossemos campeonato. Mas tudo bem, a CBD mandou que tirasse, te cumprimos. Essa cerveja foi vendida, um fotógrafo pegou essa fotografia e publicou uma fotografia assim, Brasil campeão do mundo. Isso na besta do jogo do Uruguai. Essa fotografia foi vendida no Rio de Janeiro como água. São Januário ficou assim. Quando ia ser um sinal autônomo, eu ia ter essa traça. Meu Deus, o jogo já acabou. Gente, a besta. Parecia que o Brasil inteiro estava indo para o Maracanã naquele domingo, 16 de julho de 1950. Esta incrível multidão só respirava futebol. Mas em São Januário, o ar tinha cheiro de política. Quando chegou o dia do jogo, nós estávamos na mesa, no refeitório para almoçar, e chegou o Cristiano Machado, que era o candidato a presidente da República. Aí nos tiraram da mesa, fomos para a sala dos tofés do Vasco e falou, 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 veio aquela porção de deputados, senadores, candidatos todos. Aí ele se retirou, nós voltamos para a sala, para o refeitório. Quando sentamos, chegou o Ademar de Barra, que também era candidato a presidente da República. Aí nós voltamos para a sala do toféu do Vasco. Aí eu me lembro que eu falei assim na sala, assim, o jogo já acabou, hein? E faltaram me bater. Aí veio o discurso do prefeito da cidade. Nós demos o Maracanã para vocês. Agora exigimos de vocês o campeonato. Que imbecil, né? Vamos ouvir as palavras do senhor prefeito do Rio de Janeiro. Brasileiro, Vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tem rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumprimem a palavra construindo esse estádio. Compram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo.